Como é que joga o jogo? O que eu tava fazendo mesmo? O que? Levar o cajado até a tumba de Taurracha Santuário arcando no palácio Encontro em tumba de Taurracha Ah, acho que vamos pro palácio então agora Como é que a gente tá de item aqui? Nossa, tenho que organizar essa bagaça, pera ai O bagulho tá foda né Cinto 4, 4 espaços, o melhor Se eu posso não vou deixar aqui Não vou ter espaço pra muita coisa aqui, mas É o que dá Eu acho que só um programinha de dedicação Tá ai, minha senhora Se sinta aqui, adeus Agora eu vou para o palácio Deixa eu ver se o momento também Eu vou estar reparado Tá Eu tinha reparado no chute que eu joguei É, então Vambora Para o palácio Boa tarde senhor Tava uns bichos sinistros no harem dele aqui né Pô, tamanho de escorpião velho Checaram no primeiro nível aqui primeiro né Qual que é a diferença da escada da esquerda com a escada da direita? É, sempre que eu vou sillimando Que o percão do chute é bem Com o percão do chute é bem E aí Que o percão do chute é bem Parcão de chute é bem procura ae 馬 depois boa ae ae cara 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 嘩 tor Minha filha, vem aqui não, vai embora Não vai não, você vai morrer Acho que eu tinha um anel de metade do pujamento Já que eu lavo esse aqui Já vi que vai ser só Ah não, você pode agrautir A porta fechada Mantém ela fechada Vamos limpar o que está aberto mesmo Tchau 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 Eu tenho um dano de gelo, velho! Help! Help! Sai daí, minha filha! Sai daí! Sai daí! Sai daí, senhora! Eu tenho um dano de gelo! Eu tenho um dano de gelo, velho! Então... Caralho, eu só salto, velho! E aí, Fritz? Boa noite. Nossa, a sala que acho que já limpamos tudo já. Vou tomar a sala aqui em cima. É, eu estou na arena, aquela doja do palácio. Ah, quando aparecer um bicho desse aqui de Vigilo, no nome dourado, eu morri. 100%. Estou esperando já. É, só sobrou agora ir para o porão do palácio, vai para lá. E aí, o esqueletinho a gente gosta. O problema é o bicho que dá slow. Vamos para os level 2, já chamo. Minha filha, segue aí. É o cachorro do capeta. Sem estamina. Tem alguém muito puto jogando pro Red aqui no meio. Mas eu não tenho como chegar ali agora. Opa. Nice. Vou aproveitar que achei esse aqui e vou lá na cidade. Já volto. Preciso pegar meu anel diante do congelamento. Se eu guardei, ele ainda está aqui. Esse aqui, metade da duração do congelamento. Vou colocar no lugar do... Decebi chance de obter itens mágicos. Porque eu vou me dar taxa de ataque e hora adicional. Ajuda. Só para ficar preparado para qualquer coisa, né? Ei Nelly, boa noite, tudo bem? Deixa eu identificar essas coisas com o Mano Deckard. Tem nada para identificar. É uma honra estar a seu dispor. Vamos ver essa bagaça aqui. Sinto 8 espaços, defesa 6, defesa com morada 12%, aumenta toda a habilidade máxima em 11%. Também é melhor. Tem muito pegamento de identificação. Tem que começar a vender essa porra. Tem que dar uma opção do vigor para correr porque está demorado o negócio. Parece que vai restar o mapa, né? Mas a gente revelou um pouquinho. Parece que a gente revelou um pouquinho. Bora! Ah não é restar não. Só quando desloga vai. Você já viu essa energia e desabilidade da árvore de skill? Não é nada rapaz, eu só toco no raio. Eu tenho uma alfa. Eu tenho uma alfa. Eu tenho uma alfa. Eu vou pegar os Timópolis aqui. Minha sinergia de skill é a estratégia do palpatine. Você fica... Power! 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 Essa é a sinergia que a gente precisa. A harem nível 2? Agora você me quebrou, porque eu achei a passagem dos... Que derramam 2 e o harem 2. A Bárbara não tem erro, né Brandon? Só bater. Peguei alguma coisa aqui dourada. Globo sagrado. Aquele que é só mago, né? Mas... Enfim. Essa habilidade do raio buffa as outras... Habilidades de raio na skill 3. Se eu lembrar como é que abre minha skill 3, eu olho. Ahn... É esse aqui que eu estou usando. Golpo carregado. Golpo carregado, recebe bônus de golpe poderoso, raio... Ah, então eu tenho que colocar tudo que tem a raio, basicamente. Ok. Basicamente tudo da árvore de negócio dá sinergia pra eles. Porão level 2 de novo. Cara, eu vou pro porão level 2. Eu acho que é aqui, velho. O negócio que eu estou procurando. Se não for a gente já descobre. Pô, eu botei o negócio de congelamento e vocês estão dando veneno agora. Vamos lá, vamos lá nos comentários. Não vai, vai. Vamos lá, velho. Vamos lá. Perdão por você Eu to achando estranho Anel, safene perfeita Que isso Porão do Palace level 3 Aja porão viu Dímidos Raios e trovões Toma, toma, toma Toma, toma Toma Além de você Eu só acalpei no lixo Vamos ver Nova habilidade Porra, de arma Tem que ser de arma Ah, vamos fazer skill né É literalmente o único ataque que eu tenho O 3 é o próximo que eu vou jogar Tá jogando na ordem Só um que eu não consigo jogar Pra mim jogar Se um dia fizerem um remaster Joga Depois desse aqui eu jogarei o 3 Para de jogar veneno Para de jogar veneno Puta um bicho chato no caralho Tem que ser como jogar de bom A gente pega o peixe ali Pra poder pegar a fúria Carrega futuramente Qual fúria? Cara, eu to da hora eu esqueço como é que abre meu ponto aqui Ah, fúria elétrica aqui É, é Parece interessante É só o level 3 Então vai demorar pra pegar esse daí É só o level 20 né E lá Nossa música bizarro pra caralho Tem jogo que monge e bárbaro são a classe mais quebrada do jogo, não tem segredo, não tem segredo, classe de porrada não tem segredo de nenhum RPG, você vai pegar ela vai dar porrada, e o monge dá a porrada e a suporte também, então não tem erro para jogar não, agora voltou os caras do R.I.R.I.R. Caralho sai daqui, sai, sai, sai! Sai minha filha, sai que o bagulho ficou feio. Sai, 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 para de atacar. Ela vai morrer aqui. Pera, 3, 2, 1 vai agora vai. Caralho! Caralho... Caralho! Curra meu! Save Baú trancado com nada dentro, perfeito Estou sobre a guerra Eu quase não estou usando a função de mana mais Depois a gente colocou aquela... Eu nem lembro onde a gente colocou a runa, pra ser sincero Ah, foi aqui Ganhei a mana a cada abate, nossa Isso aí agitou pra caralho Estava gastando a função de mana que nem louco antes Não consigo levar mais nada Não consigo levar mais nada Aí gente, para de vir bicho por um segundo Não consigo levar mais nada Mais um de dano máximo É... Meio nhe, né? Só que eu vou jogar fora, vou deixar só o dourado pra vender Aqui é pra voltar pro nível 2 Queremos isso Agora é possível que não tenha nada, hein? Três níveis de dúvida Eu tento Stephen Help! Help! Centre! Sai daí minha filha, sai daí, você vai morrer Sai daí!!! Pois é, ela ficou presa, tá vendo? Pelo menos os bichos parem de atacar ela quando eu fico longe. Se ele custar R$20,00 por limite de venda dele, nota 2 é esse. Acho que não vai custar tudo isso não, tá doido. Muito dinheiro. Eu quebraria a economia da cidade. Vem devirrei esse preço. Não se eu tenho de vigo poder pôr em pára. É sério que não tem nada? O que é isso aqui no meio? Ah, tinha um portal de fato que eu tinha que fechar. Não quero entrar no portal. Eu tinha falado que tinha um portal que abriu e começou a matar o castelo. Será que é o santuário arcano aqui? Deixa eu ver. Ah, estou com poção considerável. Não é muito, mas também não é pouco. Vamos ver qual é a coisa que a gente volta correndo. Vamos ver. Eita porra. Eita porra. Porra, eu acho que sim. Porque meu... Que porra de lugar é esse? Que isso? Oh, 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 oh. Parou aí, velho. Estou jogando raio em mim, velho. Ok, deixa eu ler a missão, mano. Diário de Horizon. Que diabo de lugar é esse? Que diabo de lugar é esse? Que diabo de lugar é esse? Piadas. Que diabos... Que diabos? Que diabos com os afinos. Não tem nada! Que diabos com o pato? Que diabos com o pato? Que diabos com a bomba? No meu manco? Estou sobrevivem. O que é isso que eu vou morrer? Lord Carniçal Será que é por isso que falam que quando a pessoa tem diário Você não pode ler o diário dela Porque se você ler você vai parar no lugar desse guia Cheio de demônio Será que é por isso que você não pode ler o diário de outra pessoa Pode ser, né No caso a gente está procurando diário ainda Acho que não vou Vamos, minha filha Acompanha aí Acompanha aí que o negócio está louco A XP está boa pelo menos Estou sobrecarregada A XP está boa A XP está boa A XP está boa A XP está boa Ali tem gente, hein É bom que esses bichos vêm voando Aí o meu raio já pega os que estão lá atrás O que é que está esperando? Para de bater na minha companhia O caso diabo seria uma página do diário de um brasileiro Não consigo levar mais nada Nesse caso aqui pode ser Não consigo levar mais nada Não consigo levar mais nada Só isso que eu tenho a dizer Anel da luz, raio de visibilidade Anel da luz, raio de visibilidade Que verdade Oxe, como você foi aí daí? Eu nem passei ali Pegou um anel para ver né Muna Etch Regenera money 15% Acho que é isso aqui que vocês já falaram Se eu não me engano Regenera money 15% Não era essa Se eu vou atirar lá é passado essa porra Então essa aqui que compensa se equipar né Ela recupera para cima Vou ter que... Ah mas posso tirar depois Não posso O que aconteceu é uma bosta Ah então eu vou segurar Eu acho que eu tenho arro natal Tá Aqui acho que a gente já olhou tudo Só tem um caminho acho que no meio aqui né A gente vai passar aqui agora E aí vamos lá bater no... Ah na verdade a gente tem Pé esquerda também que tinha uns caras lutando raio em mim lá Aqui tinha uns caras atacando raio também Igualzinho nessa parte da frente aqui Vou dar uma bisoiada aqui Nossa aqui vai precisar de parar de morrer de cansaço Porque a Amazônia não aguenta dois minutos de cardio Que por que você usa Que dano é esse? Que dano é esse? Que isso parceiro Amazônia é um pouco Que dano é esse? Beleza né velho? Eu vou passar nunca essa partinha Né filha, você pode vir aqui me ajudar ou tá difícil? Eu te pago pra quê? É porque o dano de raio tá dando nada de dano não mano Só ficar jogando a durabilidade aqui, senão eu vou vir com o dedo Oh armadilhas Mas você é uma incompetente né velho? Que pariu mano Deixa eu ver do outro lado aqui, deve ser a mesma coisa essa torre aí Cansei Toma 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 dano não Toma Aí filha Por favor aguarde Ok Nossa Calma que deu pra muita coisa aqui velho Adoro ouro Adoro ouro Não consigo levar mais nada Estou sobrecarregada Ahn Esse é o meu pro lixo Essa unha vem comigo É verdade Coloque o cubo no meu peito agora Impossível É só isso que eu quero, não quero mais nada aqui não Vou jogar essas unhas pra cá Vou jogar essas unhas pra cá Os anel Quero me livrar desse cajado velho Esse cajado tá ocupando muito espaço no meu inventário velho Faz todo esse caminho e o negócio tá do outro lado Faz todo esse caminho e o negócio tá do outro lado Ah, mas sei lá né, a ultima corte pode estar na minha esquina aqui, nunca se sabe, é igual master boss, nunca sabe quando se vai precisar, a parte do book a gente tem aqui um negócio Eu sou de teleporte, então já volto, deixa eu guardar uns bagulhinhos aqui E aí Matheus, boa noite Ei senhora, esse cajado que te interessa, que eu não vou usar Eu também não vou usar, tenho certeza, não conheço Dá pra fundir um negócio aqui no cubo hein, peraí Safira, mais 24 de mana, dano gérido nas armas Essa é a primeira pedra boa que eu tenho Vamos vender senhora também, estou ocupando espaço no inventário aqui Essa bagulha eu vou deixar que a existência a fogo, pode ser o último momento Eu vou guardar essas runas aqui então né Eu vou usar agora Pela barba do profeta hein meu, tenho muita coisa aqui velho Pela barba do profeta hein meu, tenho muita coisa aqui velho Boa E aí Tava rapidão vamos embora para que nos aguarde naquele inferno vai ser mais rápido que ela bate acho que ela não toma dano mais rápido do lado da porrada deixa ela reparar acho que ela me esqueci acho que ela se explodiu sozinha não tem as pernas não tem as pernas não tem as pernas só na ponte que partiu para ir atrás então tem condições de ir agora se não você mata tem mais excessivo para mim teria que viver com a minha surdez por hora quer dizer eu não estou surdo porque eu consigo ouvir um pouco aqui do lado esquerdo normal eu estou com sensação de tupido chato não 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 O que é isso? O que é isso? Só um doido... Leeroy, Jack... Esse livro é a melhor aquisição que a gente já fez Vou pegar um outro livro de identificação Acabei preso no mundo Temos o Mano Deckard Esse barulho de besta carregando Onde está esse diário? Meu Deus! Achei logo os dois dourados agora Vamos ver, primeiro machado aqui Deixa eu tentar achar um espaço aqui para você Espera ai Fraturadora flocada Sede amarga 5% de ponto de vida roubado para acerto Que item de Spellcaster? Para atuar? Rapaz, esse negócio é bom demais Esse negócio de deixar no inventário aqui é para ele ter preferido Barrete? Acabamos os pergaminhos de identificação Estes negócios? Tudo bem! Estes negócios do jogo 5% do Mundo Para atuar? Não, eu não entendo Se não tem um problema Estes negócios do Mundo 5% do Mundo 10% do Mundo aqui não deve ter nada que vai ligar o caminho barrete da caveira do escudo gélito, 5% de chance de lançar nova gélita de nível deus parece interessante, vamos ver adoro um autocaster, me conhece porra, nada também tá baixo então antes de eu ir lá deixa eu passar aqui de novo só né, aproveitar que já estamos aqui minha senhora, tem uns 8 para você aqui saudações esse aqui eu vou vender porque eu não vou usar mais tenho certeza Dekar, dê de conta que eu gostei obrigado dano máximo não vou usar também pode vender acho que a pedrinha tem para fundir esse daqui tem então tira esse daqui como é que está a zona dá para usar esse espaço aqui? dá segura aí segura aí que está uma zona do meu inventário pode vender esse porgulho aqui e abre esse aqui tá, aí vende o machado com a senhora que eu não vou usar o machado a abrilha aqui é a Zagaia então aí você volta do meu inventário aí você vem para cá pô, acho que vou usar essas abas de compartilhada aqui só para guardar item diferente mas esse aqui eu vou vender também vou vender também esse alma aqui não vou usar mais vou vender também esse alma aqui certo pô, eu acho que ao invés de deixar esse aqui de 6 de força eu poderia deixar esse daqui que dá bem melhor mesmo, pode ter ataque e danolete me preocupou muito espaço esse negócio aqui acho que esse é o meu baú de equipamento essa parte aqui tem um anex passa para cá tem que organizar a bagunça, não tem jeito não acho que melhor é isso senhora, muito obrigado pela sua ajuda daqui a pouco nos falamos de novo quer dizer voltar aí, porque tem mais um caminho para a direita tem mais um caminho para a direita então Tchau, tchau. Como é bom ter uma mercenária que me ajuda, né velho, está sempre ao meu lado lutando comigo, não fica travado no mapa. Olha ela aí. É capaz de ser o teleportando, mas tá bom, né. Vai ser bem chato trabalhar para quem está aqui dentro desse lugar, porque não tem nada para fazer. Não tem nada no lugar, só cimento. Instagram. Muito difícil. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Pocacetudas! Minera money 8% e restaura bolso de vida em mais 2 Como é que é essa regenera? É por segundos? Como é que funciona essa regeneração aqui, velho? É por segundos isso daqui? Ah, então é bom colocar essa caveira no meu armadura aqui Não vou colocar mais nada mesmo nela O que é caveira, né? É bom, ajuda a regeneração Não parece que é por segundos não, tá estranho essa regeneração não é ok Acho que eu achei que a missão atualizou Pera, 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 pera Mate o evocador Eu nem vi ele, mas ok Aonde está a fera? Mostra Mostrem para mim Eita porra O cara está bravo, hein? O cara está bravo Seria bom ter a ajuda da minha companheira, né? Ainda mais Ah, boa, boa Caralho Já vai tarde, monstro Já vai tarde, monstro Estou sobrecarregado Apenas isso Não vou usar essa merda Oito de defesa Bota Chance de obter 3 mágicos Ah, mas pelo menos eu tenho chance de dar auto-caching skill Mas ainda não achei o diário que eu vim procurar, né? Isso que é legal Mas se você tivesse a oportunidade de ficar contra Anjos do Temor, o que você decidiria? Como assim? De enfrentar os dois? Pois é, no geral fodeu, não estava muito longe disso Cara, eu não tenho que ir para o Diário não Eu peguei tudo que estava com ele, vou até voltar lá para não falar que eu estou maluco Peguei tudo que estava com ele Tem essa lança aqui Ah, o Diário está no pedestal aqui Quem busca a tumba de Tauracha há de encontrá-la pelo portal Fique registrado que os glifos gravados aqui em meu Santuário Arcano São os símbolos das seis tumbas falsas O símbolo ausente, o sétimo, marca a tumba de Tauracha Pode ser considerado o primeiro dos Roradri Foi um momento sublime, embora breve Aquele em que os clãs de magos Esqueceram as diferenças para combater juntos um inimigo comum Os Roradrim foram implacáveis perseguindo os três Atravessaram impérios orientais desolados E terras ocidentais incógnitas Mantendo imaculadas as mãos do arcanjo Tirael Presumindo que os três estivessem derrotados A instável aliança dos Roradrim se desfez Abandonando o dever sagrado de proteger as três pedras das almas Os clãs magos começaram a brigar entre si por pequenas discordâncias Tais conflitos não só dissiparam a Irmandade Mas fortaleceram os males que haviam sepultado sobre a terra fria Ok Lembrar do símbolo vai ser foda Olha lá o cara que correta no portal A gente tem um negócio que lembra Uma coisa que eu não posso falar Um sorrisinho, um círculo Três triângulos para baixo Um triângulo normal e uma bolinha com um sorriso Tá... A escolha de ar É... O jogo já me deu spoiler aqui, velho Já mandou aqui, o símbolo da verdadeira tubo de tal rocha Já mandou spoiler Mandou um quadradão aqui Já me deu spoiler foda Aí é foda, né Ju? Não sei que eu sou boa Não sei que eu me tratasse também, né? Nossa, antes você me jogou, velho Vou aproveitar que eu peguei esse teleporte aqui, peraí Saudações, ô otário do Horazón Ah, ah, diário, ah sim Que bom que encontrou Uma pena o que houve com as moças do Arei não? Vou ter muita saudade delas, ah, de conversar com elas, é claro Claro Ah, esse é o destino dos que se metem com o mal Tá, a nossa feita Tenho minhas bênçãos Ô Deca, deixa um negócio pra eu ver Olá Será que eu tomei? Isso aqui Por 3 defesa, veja Não É, eu tomei Ah, eu tomei Eu tomei Eu tomei Isso aqui É, só eu tomei Ninguém vende a arma da minha classe, velho, incrível Ninguém igual a da minha classe Os caras vendem tudo, menos a arma da minha classe Olá Tinha no chão lá o desenho, eu nem vi Da onde eu estou Não tem nenhum daqueles insetos chatolidos Eu vim ver o macaco Aquele inseto de renda Aquele inseto de renda Não tem nenhum daqueles e responsáveis Aquele inseto de renda Tudo bem... Não quero pegar algum galhado não, sai fora! Tumba de tal racha, não tem símbolo na porta. Como é que eu vou saber qual que é qual? Não tem o desenho, velho! Aonde que está o desenho aqui? Não vejo nenhum símbolo aqui, velho! Posso estar muito cego, mas... Nem no original dá para ver. Nem no original dá para ver alguma coisa. Aonde você viu que tem algo aqui, meu querido? Pilar da esquerda? Pilar da... Ah, é verdade! Agora... Ah, tá, 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 tá! Deixa eu ver qual que é esse aqui... Tá, esse não tem um pilar igual aquele. Deixa eu olhar. O que é agora? Onde está seu deus agora? Onde está seu deus agora? Ah, esse aqui é o... O sol com o sorrisinho, está aqui. É esse aqui do chão. É esse aqui do chão. Ok. Próximo. Aqui é os três que estão indo para baixo. Não é essa. Aqui é o sol. Aqui é o sol. Não é o sol. Aí ela já spoilou, né? Ela teleportou no certo. Tá, aqui é o quadrigado. Quadrigado. É aqui, minha senhora. Vamos parar. Estamos muito bem de loot. Vamos salvar o mundo agora. Ah, porra, velho. Quase que eu fui de pômes. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Sai, senhora. Sai, 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 sai. Oh, imbecil. Imbecil. Eu vou morrer. Não tinha visto os correntes aqui atrás. Nossa senhora. Agora eu morri. Agora eu morri 100%. Aplausos Rapaz, o negócio aqui é louco, quem diria? Pô, maior o dano que a escritura do molho dava, que isso? Quebrado, nerf, nerf please Que senhora, velho Ah, também tem um cara dourado aqui, velho Raios e... O cara mandou um Mr. President no meu raio, velho Pode parar de reanimar todo mundo ai que eu to matando, velho Por favor Acho que é fácil E aí tio, boa noite Runael, não, esse aqui foi o Runaeld Mas tá de ataque contra morto vivo É que eu to com o negócio que eu mais a 10% de chance aqui, velho Não, eu tava Então é só sorte, mano O cara é citando aqui atrás, hein? Eu escuto você, eu socorro O cara é citando aqui atrás, hein? O cara é citando aqui Ah, ativo o negócio da minha bota lá A tempestade de gelo lá Todo mundo ficou slow em volta de mim Não consigo levar mais nada Não consigo levar mais nada Não consigo levar mais nada Estou sobrecarregada Não consigo levar mais nada Isso, frasso nova E isso, frasso nova O que é isso? Passou um missile aqui, velho Parece que foi Mais um, mais um Mais um Matar esses cornos que você tá brigando pra sempre Não consigo levar mais nada Ok Não 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 É foda porque o nome do lugar é tumba de tal racha, vai ter só o cara lá, os caras enterraram mais 50 mil com ele Aí é foda fazer a logística do lugar O elmo é de 7? Mas eu não vou fazer o 7, não tenho essa ilusão que eu não vou grindar o 7 Agora vou ter que achar um espaço na minha bagunça aqui para o elmo Arsenal do Berserker Essência fúbica e mais skins de defesa Que pena não Meu cinto é 8 espaços Não sei se é 2 barras de lote Estou sobrecarregada Está o racha Islas Teu Vai pq e aí e aí e aí dá o racha pera 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 tem um coro ali sempre mate o coro de um estou sobrecarregada estou sobrecarregada tem um coro verde que nem os vagalumes os vagalumes do mito tem um coro que está envolvendo o mito de volta carambolas carambolas pera pera se não bate no cara certo a gente vai ficar até nem Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Ainda tem para mais um mob. Aqui não tem nada. Vou ir para baixo aqui. Também um belo pedaço de nada. Ok. Ok. Eu nem cliquei no altar. Ok. Pode torrar a mana agora. Acho que é aqui. Pera, tem um porno. Se eu fosse apostar assim, seria aqui. O orifício. Seria esse? O orifício? O colgar? Antes de eu perder essa aqui, eu vou ali e já volto. Estou com um monte de pergaminho para gastar mesmo. Estou com uma poção de vidro por aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Não, aqui não vai ser das joias não. A joia vai ser o último. Estou jogando sem golplayer mesmo, né? Então ninguém vai pegar meus itens. Eu acho. Aí eu logo no outro dia não tentei nenhum. Pera aí, pera aí. 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 Se não terei vindo mais players, eu acho. Esse baú aqui é muito pouco para guardar as coisas. Ah é, tem isso no diabo. Os caras podem te matar, é verdade. Acho que esse aqui eu posso fundir. É, safiras lascadas, mas safira normal. Essa organização aqui é para dar orgulho em qualquer manhã. Não tem como não. É muito organizada aqui agora. O problema era o espaço, não era que eu não queria organizar. E aqui eu não sei o que vou fazer na minha vida. Ok. Deixa eu passar no cara do mercenário aqui, eu quero testar outro mercenário. A minha mercenária arqueira já deu, estou sofrendo muito. O moço, o que você tem aí? Só tem os caras igual a eu, né? Mas essa obra aqui é interessante, essa obra de restauração. Por que eu não consigo recrutar? Vou substituir a atual, mas na atual tem itens equipados. Aumentar outros serão destruídos para sempre. É, tem esse problema, né? Na verdade. Vou ter que gastar 2 mil só para tirar o item dessa desgraçada. Tem que gastar o item dessa desgraçada aqui. Será bem utilizado. Será bem utilizado. Será bem utilizado. É fácil, eu posso usar o nome maior que eu, né? Mas se ele tancar mais, já ajuda. Quer outra pelo amor deus Vambora E o que a gente tem que fazer aqui agora? Vou botar o cajado? O Tecker! Não me passaram aqui o procedimento É isso? Só botar o cajado? Ou tem que botar o cubo também? Coloque o cubo no meu peito Vambora, amigão Eu e você agora, hein? Eita porra, velho O que é isso? Parece que ele morreu Matou o meu carinho Simplesmente o cara morreu em 2 segundos O que é isso? O que é isso, cara? O cara matou o meu companheiro em 3 segundos Da vida dele O cara matou o meu companheiro em 3 segundos Da vida dele Eita porra, velho Mas dá um tempo pra me preparar antes Não tem nem o que fazer Dá pra esquivar o ataque dele Deixa ela em smoke Deixa eu pegar umas poções Deixa eu pegar umas poções de... De tirar os negócios Sei que eu tenho, né? A poção do antídoto Tu tira... Congelar? Ou não? Ou é só veneno? Eita, mas essa poção eu não tenho mais Acabou-se Acabou-se Nossa, o foda é que não tem teleporte lá dentro, né? Me quebrou Sai porra É, espera, espera É, espera É, mas eu estou sem condição de comprar esse jogo no momento Infelizmente o desemprego atinge muitos jovens Caralho Caralho, tem que pegar meus itens, velho Entra no portal Entra aí, putz Tá maluco, velho? Não tem que me pegar sem nada Já chegou Boa tarde, senhor Vim de fudeiro aqui Meu Deus do céu, velho Vou chamar o maluco Pode ser uma distração pelo menos aqui Pelo menos ele tanca até quem está por aí Saudações Não O diabo do jogo é difícil, né? Porque a poção eu não cura na hora Ela cura com o passar do tempo, né? Tem que pegar mais poção, então Pera aí O cara meio que me matou ele de formas assim, vergonhosas, eu diria Boas-vindas à minha loja Boas-vindas ao meu peru aí Vamos lá, amigão Agora vai, hein? E olha que eu estou com o anel de gente slow, tá? Verdade Eu estou com o anel de gente slow É um, é dois, é três e valendo! Tô bem com o legal Vem a cura aí, velho E o cara morreu Estou sobrecarregado Eu aqui vim todo preparado pra porra nenhuma Foda Todo esse preparo do Batman vim pra porra nenhuma Foda Eu tinha tirado uma ouvida dele já, porra Não deu o IK não Deixa eu ver como é que é essa armadura aqui Não consigo levar mais nada Não consigo levar mais nada Somente paladino, ops Explora a tumba de Taurracha, mais ainda? Não era só isso aqui Ih, que nojo Mate um bicho de larvinha aqui no chão Não era isso que eu vim fazer só Matar o demonho Foda-se O mundo está lá pra guardar umas coisas Pera aí E aceitar o humano de novo O que eu peguei da mochila? Não tem isso não Essa galera não vende nem arma pra minha classe Quem dirá na mochila Precisa de ajuda? Deixa eu passar no... Decker Deixa eu passar no... Decker Sim? Mais um Mais um para a habilidade de Dardos e Lan Somente Amazon Pô, mas é foda né Porque... Perdeu o escudo dos anos aqui, velho Ué Somente Amazônia Eu não posso usar? Não entendi, não entendi Eu tenho os atributos Não sei não Ah, porque eu não tenho onde guardar o escudo Merda A merda Puta, mas eu vou perder meu escudo foda né Eu não queria perder meu escudo foda Eu vou guardar, eu vou pensar no assunto Vou guardar E aí Descobraram dano reduzido em um O que eu já fiz, eu vou perder as minhas runas aqui né Mas a defesa é muito superior E essa não tem nem espaço pra colocar as coisas Vou deixar aqui também pra pensar no assunto Ah, é verdade. Podia dar para o Pau Pai, né? Bem pensado. Será bem utilizado. Não que ele vai sobreviver em 3 tapas, né? Porque ele morre em 3. É uma honra estar a seu dispor. Esse eu não vou usar. Tchau. Beleza, amigão. Estamos prontos. Vamos embora. Ah, só o Tihael está na minha frente aqui, né? Será que eu quero falar coisa? Não estou muito confiante não, posso ser sincero. Tihael, você estava aqui na minha frente e não foi lá ajudar a matar o demônio? Você estava fazendo o que? Você é um arcanjo. Está de férias? Isso. Esse cara é foda, viu? Como é que é o Tihael na versão normal do jogo? Saudações. Saudações é um cacete. Você não me ajudou lá, velho. O cara ficou olhando e eu morri, velho. O que você quer? Fala aí. Comédia. Agradeço minha liberdade, mortal. Mas estava esperando você mais cedo. Sou um arcanjo Tihael. Vim para impedir que o Diablo libertasse o irmão Baal. Mas eu falhei. Agora, o medo e a destruição estão livres para avagar o mundo. Neste exato momento, estão indo rumo a Kuras, a capital do leste. Rumo ao coração do templo Zakharomida. Lá, esperam encontrar o irmão mais velho Mephisp, Senhor do Ódio, aprisionado a eras. Se os três males supremos se reunirem, serão invencíveis. Embora seus objetivos ainda sejam incertos, eles devem ser detidos a todo custo. Eu estou fraco. E a energia que me liga a este mundo está se esvaindo rapidamente. Você precisa assumir esta missão e impedir o reencontro dos três irmãos. Atravesse o mar e procure o Diablo e Baal em Kurasth. Vá rápido, mortal. O tempo está acabando para todos nós. Pô, o cara quer me apressar ainda. Isso aqui não fez literalmente nada, mano. Não fez nada e quer me cobrar. Ah, Dermichard. Isso não é nada bom. Um dia esta loucura acabará. Ai, mortal, eu estou fraco. Vai, eu tenho pressa. Talvez o Fista só conheça ele do Heroes of Storm. Só vi ele de lá. Cadê o maluco? Você provou ter uma bravura rara. É uma honra contar com sua amizade. Agradeço por ter trazido a paz as nossas vidas. O Mephisto é aquele que teleportava, solta um raio em volta dele e depois ele volta para o lugar que ele estava. O arcanjo Tirael foi quem deu as pedras das almas aos Horadrim, duzentos e sessenta anos atrás. É muito estranho que as forças do paraíso interfiram diretamente no destino da humanidade. Mas dizem que Tirael agiu por conta própria. Nunca descobriremos porquê. É possível que ele haja contra o consenso do paraíso por duvidar de nossa capacidade de defesa. Ou talvez enxergue uma ameaça maior que seus companheiros. Enquanto o inferno costuma buscar ativamente a destruição, a motivação do paraíso permanece insondável. Agora vá. Diablo e Baal devem ser detidos antes que possam reencontrar o irmão Mephisto. Se os três males supremos se unirem novamente, será o fim do mundo como o conhecemos. Tá bom, né, velho? Ó, Farah, eu não queria falar com você porque, né, você não vendeu... Eu tô falando dois inteiro aqui e você não vendeu uma Azagaia pra mim, velho. Uma Azagaia. Você é a ferreira do lugar e você não vendeu uma Azagaia pra mim, velho. Mas eu vou falar com você só porque eu sou muito educado, velho. Que notícia terrível! Baal possuiu um dos magos mais poderosos da humanidade e está sendo guiado pelo Senhor do Medo. Eles precisam ser detidos, pois certamente querem libertar o irmão mais velho, Mephisto, Senhor do Ódio, aprisionado sob a cidade corrompida de Curaste. Receio que você esteja indo ao encontro de um grande mal, mas sua fé pode ser a salvação. Que ande sempre no caminho da luz. Olá, lamento que as coisas não tenham saído como planejado. Vai e lembre-se de nós. Sabe, você foi bem menos irritante que a maioria. É nóis. Olá, você fez um ótimo trabalho. Poucos chegariam tão longe que dirá descobrir a verdadeira tumba de tal racha. Mas fiquei sabendo que Diablo e Baal infelizmente escaparam. Que desgosto. Se pensa em viajar para o leste, autorizei Mechife a levar você pelo mar. Imagino que ele esteja ansioso para partir. Boa sorte em sua jornada. Agradeço mais uma vez por ter salvo minha amada cidade. Lut Golen sempre ficará feliz em receber você, viajante. Meu amigo, não tem como uma cidade com esse nome ser feliz. Desculpa. Lut Golen é de fuder. É, então... Obrigado, aventureiro. Os demônios vão se chutar para destruir o mundo, mas... Bom dia. Agradeço. Agora que Andariel está morta, posso voltar e guarnecer as renegadas adequadamente. Após fechar alguns negócios por aqui, estarei livre para retornar ao monastério. Avise se quiser me acompanhar. Não se preocupe. Você fez o melhor que podia. Suspeito que Diablo e Baal estejam indo para o leste, rumo a Curaste. Você os encontrará. Sei que sim. Sei que não, velho. Falou, velho. Não sei nem quem eu estou procurando, velho. Mechife. Quem é Mechife, velho? Esse dublador é aquele que dublou o Wolverine do Next-Man Evolution. O dublador do Next-Man Wolverine. Aqui, Mechife. Saudações, Amazona. Não encontro uma de vocês há muitos anos. É bom saber que guerreiras do seu calibro estão protegendo a cidade. Sou Mechife, capitão deste navio. Atravesso os mares gêmeos, de porto em porto, e às vezes vou até Porto Real em Espéria. Mas não tenho ido a lugar nenhum ultimamente. Jerem ordenou que eu fique ancorado aqui para o caso de uma emergência. Jerem disse que eu devo levar você para leste até Curaste. Não piso lá há muitos anos, mas dizem que as coisas não estão nada boas. Vamos embora, né? Para o leste, amigos. Leste, do caso, para cá. Que eu estou ao contrário. Leste. Para lá. Nesse ato aqui, ó. Ato 3, aqui ó. Ato 3. Meu companheiro respirou o mar frio e o úmido da dor. Pareceu... Refigurá-lo. Eu fiquei na entrada entre a luz e a escuridão. O que restava da minha sanidade me implorava para não entrar. Mas essa voz era só um sussurro agora. Enquanto desciamos cada vez mais fundo na cripta, comecei a notar uma mudança do meu companheiro. Ele parecia ganhar força. Eu mal podia ver na escuridão, mas meu companheiro parecia saber o caminho. É aquele teu roteiro, né? Chegamos finalmente a um grande salão. Cadê os 5 mil bichos que estavam aí quando eu cheguei? Eu estou com uma espinha aqui, moço. Aqui ó. Uma espinha. Aqui ó. Vou passar um negócio contra a Acre. Estava perdendo o que restava da sua humanidade. Ele se movia com velocidade demoníaca. E então você apareceu. Para! A fera aqui aprisionada não será libertada. Nem eu fico você. Não sei. Hoje não, amigo. De rael solado? Gente. Por que você vai, amigo? Onde você está indo, cara? Onde você está indo, velho? Está doido. Está doido! O T-rayal está dando mole também, né? Dá pra ver o cara ali na ponte mesmo. Dá pra ver o cara na ponte ali mesmo? E esse relevante não é muito br드�ida. Não tem medo de ver o cara ali. Mas eu acho que a gente vai pegar o cara. Sabe o que eu digo sobre isso? Faz o L aí. Faz o L, imbecil. É muito bom, né? Soltou o Nine. O que mais eu poderia fazer? Eu corri. É foda. É foda. O que eu vou dizer para um cara desse, né? Boas-vindas a Coraste, viajante. Hoje poucos visitam esta velha cidade de Bom Grado. Espero que tenha trazido lucidez consigo. A sanidade é moeda rara por aqui. Meu nome é Hadley. Sou um mago especializado em metais. Será um prazer ajudar você. Não tenho muitos clientes hoje em dia. Como pode ver, a população foi dizimada pelas tropas de Befisto. Os canais viraram rios de sangue e demônios vagam pela terra. Essa selva desgraçada já tomou boa parte de coragem. Um único local seguro por aqui são as trocas. Onde uma proteção mágica mantém afastados os males da selva. Só não sei por quanto tempo. Para piorar as coisas, os filhos de Zacarum se aliaram às tropas de Befisto. O que é Zacarum? É Protoss? Está na cidade templária de Travencal, nas profundezas da selva de Coraste. De fato, o selo de Zacarum é extraordinário. Mas penso que os tais guerreiros da luz não passam de fantoches perversos sob o comando de uma força oculta. Por Zacarum. Se você não vender Zacarum, eu vou embora. Sério, gente. Sério. Eu vou embora. Eu vou embora. Não vale a pena salvar o mundo de Diablo. Não vale, cara. Não vale nem fudendo. Os caras não vendem nada para mim, velho. Como é que eu vou ser herói? Os caras não vendem nada para mim, velho. Como é que eu vou ser herói nesse mundo? Porra, é foda, velho. Eu vou me aposentar. Tia Rael, desculpa aí, mas não dá, cara. Não dá. Verdade. Saudações. Não dá, mano. Ah, estou triste, mano. Pô, a minha Zacarum é arma simples. Eu só preciso de uma arma simples boa. Saudações, alma heróica. Saudações. Ouvi histórias de seus feitos e fiquei impressionada. Poucos mortais são capazes de lidar com os três e seus lacaios da maneira que você lidou. Meu nome é Natália. Faço parte de uma antiga ordem que jurou eliminar magos corrompidos. Minha missão é caçar o mal. Se eu pudesse, ficaria feliz de acompanhar você na luta contra os três. Mas preciso ficar aqui aguardando notícias. Não posso prever o que vai acontecer. Mas o único maior é o que imaginamos. Até receber minhas ordens, posso auxiliar você com as informações que tiver. Se o Tirel me emprestar esse paradeiro, eu resolvo toda a terra da parede, velho. Achei que esse aqui é o estúdio de São Paulo, se eu não me engano. Se bem que não, senão a gente teria escutado... Não, o Manolo Rei é... É, não sei. Mas tá com o cara do doblador de São Paulo. É, ele não tá fazendo nada. Ele falou, eu estou fraco, eu estou fraco. Ah, não tá fazendo nada o cara lá, velho. O cara mandou uma aventureira e tá lá tomando um suquinho. A gente se fode aqui. Calma aí, Deco. Já falo com você, já. Segura as pontas aí, velho. Tá, fala aí. Fazia muitos anos que eu não punha os pés na gloriosa Kurast. Mas eu nunca teria imaginado este nível de degradação. Com certeza é obra de Mephisto. Você precisa se apressar. Diablo e Baal ainda estão à solta. Você precisa encontrá-los. Ah, tá bom, né? Pois é, né? Tanto arcanjo, o cara tá aqui sozinho trabalhando. Também não ajudava mais não, mano. Ah, foda-se. Só eu quero ajudar, então... Morram aí, foda-se vocês, mano. Eu só queria que as pessoas me deixassem em paz por um segundo. Pô, desculpa, cara. Ah, não faz muito que você chegou, não? Acabei de chegar. Sou ao coro alquimista. Eu mexo com poções e bálsamos. E posso vender alguns se você realmente precisar. Só não se acostume a vir aqui sempre. Detesto que interrompam meus estudos. Fechou, mano. Desculpa aí, velho. Boa tarde. Ah, esse é o cara de apostas, ok. Ah, não, não. Sergente, gente. Sério, sério. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu juro que eu vou embora. Eu vou embora. Vale a pena salvar uma humanidade que não vende as agaias de forma alguma pra mim? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Por que eu vou salvar a humanidade que quer que os heróis tenham armas? Porra, velho. Não, eu fico puto. Sei que dá pra tocar, velho. Eu fico puto. Eu sou um amazôno. Não tenho uma arma na minha tela aqui pra Amazônia. Porra. Aí, veio uma, hein. Dardo. Vamo lá, hein, gente. Vamo lá. Bota fé, hein. Bota fé nesse aqui. Bota fé nesse daqui, gente. Esse aqui vai. Ai, meu Deus. Vou gastar 4 mil nessa brincadeira. E é uma merda. É uma merda. Eu declaro que é uma merda. Meu Deus. Se eu pegar outro e ver outro item, vai ver o mesmo que eu peguei agora. Eu vou postar mais duas vezes, velho. Se eu tiver outro item. A dúvida atualiza, é verdade. Atenção. Mesmo preço. Uma merda. Uma merda. Uma merda. Uma merda. Uma merda. Uma salva de palmos aí. E elas... Nossa, caralho. Só foi duas, já. A terceira. Uma merda. Uma merda. Três merdas. Uma... Nossa, cara. É muito bom ser uma amazona, velho. As três são piores do que a lança que eu já tava. Eu gastei 16... Não, eu gastei 12 mil. Pra um negócio que é pior do que a lança que eu já tava. Caralho, né, velho. É, eu vou mais um, porque... Ah, o jogo vai achar assim, putz, ele desistiu, né? Não, eu não desisti nada. Calma aí. Isso aqui é Mind Games, que chama. Mais uma. Pô, eu vou ficar louco aqui, mano. Eu vou ficar louco, eu juro. Bom, pelo menos esse aqui tá bastante dando enquanto é morto-vivo. Já é alguma coisa, né? Morto-vivo é 90% do diabolo. Perca um pouco de dano, nem tanto, né? Então... Não sei se vai na pena, de qualquer forma. Mas se eu der um upgrade isso aqui, acho que compensa, né? Tinha outra, né, pensando que dar um upgrade? Pô, mais 66% de dano enquanto é morto-vivo, velho. Como que não vale? Quem que é a tia que dá um upgrade aqui nessa parte? A do martelo, ó. Você fala com Ormus. Ele já foi um grande mago, mas hoje vive como um rato em um navio afundando. Você tem perguntas para Ormus e dúvidas dentro de si. Ormus percebe uma estranha dualidade em você, característica de todo aspirante a herói. Fale e Ormus poderá compartilhar sua sabedoria. Ou deixe-o e procure conhecimento dentro de si. Hmm... É, hoje não, Ormus. Ormus, quer dizer... É esse cara aqui que dá upgrade? Falou pra caralho e não falou porra nenhuma. Quem que dá upgrade aqui, velho? Bom, não tem mais a pessoinha do upgrade. A Shara era você? Que isso, velho? A Shana? Olá, você deve ser uma amazona. Ouvi falar do seu povo. Só é um upgrade pro jogo? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pô, o que você tem aí? Deixa eu ver... Bárbaro? Seta carregada, retrovigilante, é mago? Pô, mas aí é foda, né, velho? Aí eu pergunto... Eu pergunto de novo. Vale a pena salvar esse mundo? Não vale, eu acho, velho. Ninguém quer te ajudar, velho. Só vem armar bosta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.